A primeira coisa que eu e o meu time costumam treinar no cachorro é o fator da agressão. Então o figurante sem equipamento nenhum, usando o mínimo de simulação possível, faz com que o cachorro fique prestando atenção nele. Agora o condutor, Horácio, toda vez que ele esboçar um bom latido, ele ganha um passinho em direção ao figurante. Então ele latiu forte, você dá um passinho em direção ao figurante. Passinho muito curto. Passinho. Isso, perfeito. O ideal é que esses passinhos equalizem o cachorro no centro. Então você segura de uma forma que o cachorro progrida em direção ao figurante, mas um passinho após o outro passinho. Desse jeito, concentrado no figurante. Isso, aí ele para com esse jogo lateral. Espera. Beleza, agora ele vai ganhar o pílulo dele. Fica parado, Horácio. Agora não anda mais. A primeira frustra. Fica parado, Horácio. Isso, agora pode fazer a passagem e ele morder. Isso. Fica parado, Horácio. Isso, caça. Trabalha bastante o impulso de caça. Passa a mão no cachorro. Faz ele acostumar. Por baixo primeiro, depois passa a mão por cima. Ele ganha. Olha a importância do elástico, pessoal. O elástico mantém o cachorro vivo na caça. Mesmo que a guia fique um pouco mais frouxa, assim que o cachorro luta, ele sente uma pequena pressão na guia e aí ele vai puxar cada vez mais. Dá uma volta, Horácio. Dá uma volta. Uma volta redonda, no sentido horário. Horário. Uma volta maior, assim, um círculo. Parou. Olha a importância do que é vocês assistirem treino. O Horácio é um aluno nosso, ele está começando, é normal ele não entender essa comunicação. Mas o que me deixa mais impressionado? As pessoas vão num campo de chutes, ou um campo de IGP, e eles não prestam atenção nos detalhes. Que detalhes? Pessoal, observa quem já está na estrada. Então, toda vez que o cachorro ganha esse prêmio, ganha a caça dele, o ideal é que você dê uma caminhada circular. Você faça um círculo mesmo, grande, para que o cachorro tenha um momento de possuir a caça. E isso faz com que esse impulso também aumente, mediante essa caminhada. Então, você dá essa caminhada, além de dar uma desestressada no que o cachorro acabou de passar, faz com que ele tenha esse sentimento de posse.